A CPMI dos Atos do dia 8 de janeiro aprovou o texto do Plano de Trabalho. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou o trabalho no Congresso e traz agora as informações. Com 18 votos a favor e 12 contras, o Plano de Trabalho apresentado pela relatora senadora Elisiane Gama, ele foi aprovado. Na leitura do documento, teve discussão e bate-boca. Olha, ficou claro aqui, o governo orientou. O governo orientou. Deputada, deputada Jandira Fegalho, o que houve aqui foi um acordo para apreciar o texto. No documento com mais de 10 páginas, a relatora apresentou a linha de investigação, entre elas a atuação de Anderson Torres enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública e sua relação com a ação da Polícia Rodoviária Federal e com o seu então diretor, o Silvinei Vasques, no segundo turno das eleições. Em segundo, a atuação de Anderson Torres enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E também os acontecimentos dos dias 12 e 24 de dezembro de 2022. Elisiane Gama aproveitou o documento para anexar um conjunto de requerimentos que, segundo ela, vão ajudar no esclarecimento dos fatos. Todos os requerimentos dessa primeira etapa que nós apresentamos, eles nos darão evidências para isso. Nós pedimos, inclusive, o requerimento e a convocação do ex-PRF. Nós pedimos também do ex-PRF, aliás, a nossa proposta é que o Anderson Torres seja o primeiro a ser ouvido aqui na comissão, porque ele já foi ministro da Justiça e era o secretário de Segurança, ou seja, ele tem um nível de responsabilidade pública muito grande e a omissão é um dos pontos realmente que nós estaremos ouvindo. Já para os membros da mesa da CPMI, a investigação não deverá se debruçar apenas sobre o dia 8 de janeiro. É necessário entender os fatos anteriores e que motivaram as invasões na capital do país. Para o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, será necessário se reunir mais de duas vezes por semana. Como presidente, eu já quero antecipar que serão mantidos esses dias de terça e quinta-feira como reuniões ordinárias da CPMI. No futuro, se vermos que há uma dificuldade de tempo, poderemos incluir mais um dia na semana para que todos os que sejam convocados e convidados possam de fato serem ouvidos. A próxima reunião da CPMI, que deverá analisar mais de 200 requerimentos, será realizada na terça-feira da semana que vem. E cerca de 800 pedidos de requerimentos já foram apresentados pelos parlamentares, incluindo os convites para o comparecimento ao colegiado do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seu ex-ajudante de ordens, o tenente Mauro Cid, e do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e também do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Gonçalves Dias.